Qual será o amanhã de minha vida Quando minha mecha branca Já não for mais fantasia Falarei do meu passado Sorrindo ou chorando Quem estará ao meu lado Também recordando Hoje não preciso ter ninguém Perto de mim Basta ter a mocidade Para ser feliz assim Mas quando amanhã for chegar Sozinha não quero estar Quero você ao meu lado Esperando a velhice chegar Qual será o amanhã de minha vida Quando minha mecha branca Já não for mais fantasia O amanhã de minha vida O amanhã de minha vida